Oi meninas, tudo bem com vocês? Bom, hoje vocês devem já ter visto aqui no título do vídeo Esse vídeo é pra mostrar pra vocês como funciona Essa toalha higiênica da Miss Pink Que eu recebi Na Glambox Acho que se eu não me engano foi de novembro E daí eu perguntei se alguém Dizesse que eu mostrasse como ela funciona E aí eu fazia um vídeo Mostrando Desculpa pela demora, não vou lembrar agora de cabeça o nome da minha Menina que pediu Mas eu vim trazer aqui Eu sei que eu demorei um pouco porque eu tava muito Atrabalhada aqui no canal Mas agora tá tudo entrando nos eixos E vai dar tudo certo Bom, então hoje eu vou mostrar pra vocês Eu ainda não usei Eu só olhei na internet mais ou menos Como que seria o uso Como que eu fazia normalmente E eu vi algumas opiniões Bom, eu não vou falar nenhuma opinião de quem De quem já disse lá Eu vou esperar e falar a minha própria opinião Então o que eu vi lá O que ela pode ser usada Pra tirar maquiagem Pra limpar as mãos E pra higiene íntima O que eu vou mostrar pra vocês É pra tirar maquiagem Eu acabei de fazer alguns vídeos E aí eu tô com essa maquiagem aqui E aí eu quero ver se ela realmente vai tirar maquiagem E se ela realmente funciona Pra falar pra vocês Bom, o que eu tava vendo É que na internet tem pra vender E na caixinha Vem nove unidades Eu acho que mais ou menos Uns doze, treze reais Eu acho Se não me engano Eu vou procurar de novo O preço E eu vou deixar aqui pra vocês Pra vocês Não terem certeza De quanto tá o preço hoje Mas eu achei super em conta O preço E se ela realmente funciona E assim Você vai viajar Eu acho que compensa Mas se você sopra o dia a dia Eu acho que eu penso muito mais Comprar Que eu uso Por exemplo Que são os lenços umedecidos Da John São aqueles Pra bebê Sabe Eu uso aquele amarelinho E pra mim super compensa Mais ou menos Doze reais Acho que umas cem unidades E pra mim dura bastante Então isso aqui Pra mim seria Mais ou menos Pra viagem Se eu fosse comprar hoje Seria pra levar Alguma viagem Uma coisa assim Que eu não posso Levar muita coisa Bom, então vamos lá Aqui fala pra colocar Algumas gotas de água Pra descompactar A toalhinha E ela vai Descompactar E vai crescer E vai ficar com vinte centímetros Bom Vamos lá Aqui fala que é Pra casa de emergência Que ela é multiuso 100% biodegradável Então abrindo a caixinha aqui Vamos lá Ela vem em um saquinho Bem pequenininha Ela vem em um saquinho Agora vamos lá Eu vou abrir o saquinho Ó Ela é bem dura Não parece que 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 ela vai virar Uma folhinha, né Mas vamos lá Eu vou levar a câmera Pro banheiro, né Porque ela é onde eu vou molhar Porque senão Vai que eu chego Até eu chegar aqui Vai que ela já descompactou Então eu quero mostrar Todo o processo pra vocês, tá Então eu vou levar Assim pro banheiro Vou levar a câmera E eu vou vocês verem Como que ela vai funcionar, tá Então agora eu já estou aqui No banheiro Ó Ela é assim, né O que eu percebi Ela não vai se desfazer Se eu ficar mexendo aqui Porque ela é bem compacta Ela é bem dura Então eu acho que Essa seria difícil Ela soltar Então vamos lá Vou colocar algumas gotinhas De água Eu vou até abrir primeiro Aqui Ó Agora ele tá vendo Que tá pingando Não sei se dá pra ver Ó Tá pingando Então eu vou colocar Algumas gotinhas aqui Ó Pra ficar lixando Enchou um pouco Aqui na minha mão Dá pra vocês perceberem Ó Não sei se dá pra perceber Aqui ó Enchou Vou aproximar pra vocês verem Bom Agora eu vou virar E vou molhar Desse outro lado Que tá seco Tá vendo como ela já metou De tamanho Que louco Ó Mente mais um pouquinho Vou tentar abrir ela Olha que louco Aqui Aqui É um pouco Cego Vou molhar Um pouquinho Moguei mais um pouquinho Olha aqui Que louco Ó Já soltou Totalmente Não foram muitas gotas De água Que eu coloquei Ó Não sei se vocês vão conseguir Perceber O tamanho dela Ela abriu Inteira E agora Eu vou voltar lá Para o quarto Para vocês verem Para realmente Vou tirar a maquiagem Bom Então agora Eu voltei aqui Para o quarto Ó A toalhinha Está do mesmo jeito Ó Ela está grandona Olha Tomando meu rosto Vamos ver o cheiro Ah gente Ela tem um cheiro de papel Ela tem um cheirinho agradável Mas não tem cheiro de nada Eu acho Tem cheiro de papel Para mim Para ver se ela estica Ó Ela estica Ó Está vendo Para ver se ela volta Não Ela não volta Mas eu vou deixar só assim Então eu não vou esticar mais Não vou esticar assim Para ver até onde ela chega Ó Está vendo Que aqui embaixo Está mais largo Ó Aqui eu acho que se ela esticar mais Ela vai começar a rasgar Então assim Eu acho que é o máximo Está vendo Eu acho que aqui dá Uns 30 centímetros Gente Ela fala 20 centímetros Mas esticar Eu acho que ela chega uns 30 Bom Então agora eu vou dobrar aqui Porque ela está bem grandinha Então ó Eu dobrei ela algumas vezes aqui E eu realmente gosto de tirar assim Eu faço um quadrado Um retângulo assim E eu gosto mais de tirar assim Então vamos lá Eu vou começar pela pele Vamos lá Ó Saiu um pouquinho Não sei se vocês vão conseguir não ver Deixa eu ficar o batom Tá saindo gente Vou tirar só de uma parte do rosto Para vocês verem Ó Não estou forçando Só estou passando Olha aqui Tá saindo Vou virar o outro lado aqui ó Porque aqui está sujinho já Vou virar o outro lado Gente não arde o olho tá Se vocês acham que arde Não arde tá O emo é sempre mais difícil de tirar né Acho que é a parte mais difícil de tirar da maquiagem Tem que Mexer um pouquinho mais Bom então agora eu vou pegar um espelho Para ver que eu não estou enxergando nada Parece que ele Parece que ele borra bastante Tá vendo Ele faz meio melequinha Vou virar o outro lado Vou virar o outro lado Então agora eu vou virar o outro lado Ó Mas isso eu acho que não vai dar Bom, então O que eu achei Ela, assim A maior parte, é, a maior parte A parte mais visível da maquiagem Eu acho que ela consegue Tirar, mas tá vendo? Eu tirei o rígido Ele soltou nos meus cílios, a maioria Só que, ó Ela borrou totalmente aqui Tá vendo? Tá esfregando, ela não tá saindo Ela borrou totalmente o meu olho aqui E Mesmo passando aqui, ó Vou até passar na parte viva Ó Ela não tá removendo mais nada Ela só tá espalhando Ó Acho que se esfregar Muito, ela sai Mas, né, na maquiagem Você não precisa esfregar o seu rosto Pra ela sair, né Então, assim, ó Eu tirei a parte aqui Pra vocês verem, ó O batom saiu fácil, né E É claro que também Eu passei um batom Que ele não é fosco totalmente Ele só não é muito molhado Mas ele também não é muito seco Então ficou assim Ó Assim, a pele Eu achei que ela tira até que Bem, né A base parece que saiu totalmente Mas Mas, mas Mas A parte aqui de Máscara de cílios Essas coisas assim Pra mim, ela não Não achei que saiu bem, não Então, ó Ficou totalmente grudada Não tá saindo Ó Ela tá descendo Tá vendo? Se eu vou passando Ela vai descendo Ó Tá vendo? Se eu forçar Ela sai Mais ou menos ainda Mas, gente Não é pra ficar esfregando o olho, tá? Então, assim Vamos lá Eu vou continuar sendo isso que eu tô mesmo Só pra falar pra vocês A minha opinião Bom, então o que que eu achei? Eu achei ela muito divertida De você tirar a maquiagem, né Porque vocês viram lá no No vídeo lá no banheiro Ela vai inchando E, assim É uma sensação estranha Porque ela é dura E aí você começa a colocar gotas de água Ela vai inchando pra cima E pra E Pra cima, né Vocês viram mais pra cima Aí depois na borda Eu acho que eu tive que virar É Então, assim Eu achei super diferente Assim O jeito, né É É claro que eu acho que Pra limpar a mão Assim Acho que É mais apropriado Do que pra tirar a maquiagem Mas, por exemplo Se você tiver que tirar a maquiagem inteira com ela Eu acho que não funciona Ó Tô passando aqui na minha mão Porque, na verdade É um pano com água, né Isso aqui Não sei Se tem alguma Algum produto Não sei Não Não Assim, o cheiro não tem Pra mim é cheiro de papel Então pra mim é pano com água Isso aqui Então seria você comprar um paninho E aí Colocar água nele Ele não é um Um umedecido, né É um umedecido assim De água Mas não de produto Como, por exemplo Os outros que eu uso Que sai Realmente a maquiagem Outro que eu achei Como eu não comprei Eu ganhei, né Na Glambox, né Eu paguei Mas não foi individualmente Eu paguei pela caixinha Então assim Eu achei bem divertido Mas se eu fosse comprar hoje Eu acho que eu não compraria Porque pelo preço Eu acho que eu consigo comprar Mais lenços É E se vem Muito mais quantidade E sai totalmente Maquiagem Por exemplo Aqui Eu teria que lavar o rosto Pra terminar de tirar E o outro lenço Que eu uso Ele já é Já sai praticamente Já sai tudo, né Só assim Eu passo mais O sabonete Pra tirar o excesso Que fica Na parte Mais profunda Da pele, né Então é isso, ó Desse lado aqui Tá com maquiagem Desse lado não tá Do pele linda assim Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Então pra mim Esse produto tá reprovado Eu não compraria Mas a ideia é muito legal Mas eu acho que deveria ser Um pouco mais É Ter um pouco de produto a mais Nele Pra ele funcionar, né E a pessoa que pediu Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Clique em você Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Tchau